Quem não gosta de tomar um refrigerante geladinho em um dia de calor, não é mesmo? O problema é que a bebida, que conquista pelo gosto suave e açucarado, também pode estar relacionada ao desenvolvimento de doenças no coração. Antes da gente falar um pouco mais sobre o assunto, eu peço para que você curta e compartilhe esse vídeo com quem desejar, para que a informação chegue a todos. Um novo estudo da revista científica da Associação Americana do Coração mostrou uma relação entre o consumo de bebidas adoçadas e uma ampliação considerável no risco de fibrilação atrial, um quadro caracterizado pelo aumento irregular da frequência cardíaca. É uma situação em que o coração fica contraindo muito rápido, de maneira muito desorganizada. Então, nesse estudo, foi observada uma incidência alta na fibrilação atrial, que é uma arritmia que pode trazer complicações, pode formar coágulo dentro do coração e esse coágulo pode ir para o cérebro, provocar um derrame, um AVC, pode ir para as pernas, provocar isquemia, falta de sangue, enfim, uma série de complicações. O refrigerante, de uma maneira geral, tem conservantes à base do sódio, tem os antioxidantes, tem muita glicose, muito açúcar e isso pode levar, consequência, ao aumento do peso das pessoas que consomem de forma exagerada, de forma abusiva, os refrigerantes. Com isso, pode levar ao aumento da pressão arterial, levar à obesidade, levar a uma série de complicações, o aumento da glicemia também, gerar um diabetes induzido para o consumo alimentar errado. Tem também os acidulantes ácidos na sua composição, os ácidos fosfóricos, que tem um efeito interessante, diminui a absorção do cálcio, né? Com isso, pode levar a uma hipocalcemia, gerar osteoporose. Mas calma, os apaixonados pelo refrigerante não precisam se desesperar. A moderação no consumo é a chave para continuar aproveitando a bebida. Eu não sou contra absolutamente o consumo dele. Adoro, amo o refrigerante. Entretanto, tem que respeitar a quantidade e as suas limitações e, o que é mais importante, o seu médico assistente. Com moderação e atenção aos resultados dos exames de rotina, é possível beber o seu refrigerante favorito sem deixar a saúde de lado e, assim, seguir com a vida plena.